Antes de começar esse vídeo, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal, que o nosso canal está cada vez crescendo mais. A gente está fazendo lives praticamente todos os dias, às 9h30 da noite ou às 10h da noite, por essa faixa de horário. Entre 9h30 e 11h da noite a gente está fazendo live de certeza. Aí a live vai até meia-noite, uma hora da manhã, dependendo do tanto de gente que vai na live, dependendo do tanto de interesse do público. Então, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal, que é bem tranquilinho. Está aqui embaixo, você consegue fazer tudo, você consegue curtir e se inscrever no canal. E se quiser compartilhar com seus amigos essa dica ou as lives que tem no canal. E é só fazer isso aqui embaixo, que dá para fazer tudo certinho para vocês, beleza? Fala galera, aqui quem fala é o Dev. E hoje eu vou trazer para vocês uma dica muito legal, que é para vocês transmitirem e fazer lives no YouTube. Ou no Facebook, ou em qualquer outra plataforma, na Twitch, onde vocês quiserem, pelo OBS Studio. Mas aí, para você que tem um PC fraco, você que não tem um PC com uma placa de vídeo boa. Não tem um processador muito bom aí. Então, eu vou estar mostrando para vocês aí a minha máquina, como é que ela é. Eu não tenho placa de vídeo, eu não tenho nada disso. E eu vou mostrar para vocês também como que é as configurações que é para vocês fazerem ali no OBS Studio. Para estar rodando uma live aí tranquila, de boa. E não ter problema aí ao transmitir a live aí que vocês querem em 720p. Em info HD para vocês aí. Para vocês aí, primeiro, antes de mostrar as configurações, vocês estão vendo aí atrás. É uma das minhas lives que a gente está fazendo aí. Você está vendo que o gráfico aí do Resident Evil Remake 2 é perfeito. O gráfico do Resident Evil 2 é muito bom. Então, ele está rodando tranquilo em Full HD. Ali a gente tem os alertas do lado, ali a gente tem o chat, tem o tanto de contadores que tem no YouTube naquele momento e tal. Então, está ficando muito bom as lives, não estou tendo problemas. Então, eu vou mostrar para vocês agora aí como que é as minhas configurações. Bala, galera, aqui as minhas configurações. Primeiro de tudo, aqui eu uso sempre o tema Black, porque eu gosto. O tema escuro, ele não agride muito os olhos, é bem tranquilinho. E esse daqui não tem problema nenhum, tá? É só abrir e comentei isso, porque é a primeira página que abre. O que mais aqui você vai configurar. Aqui, para quem não conhece, a gente vai dar uma passadinha rápida. Aqui você vai configurar o servidor, que é para qual rede social você vai estar transmitindo. Se é para o Twitter, se é para o YouTube, se é para o Mixer, se é para o Facebook, se é para o Hasstream, que ele consegue dividir e ir para mais plataformas ao mesmo tempo. Se é para o Twitter, ou por aí vai. Então, aqui você vai definir, a gente é YouTube. Então, a gente coloca YouTube, YouTube Game. Não tem mais YouTube Game, mas ele manteve aqui a YouTube. Ou para o servidor aqui, lá no Facebook, no YouTube, ele mostra lá dois servidores, se você quiser o primário ou secundário. Então, você pode escolher aqui se o de backup é o primário. Geralmente, eu deixo o primário. E aqui é a chave de transmissão que você consegue lá no YouTube. Se você está tentando transmitir, você já deve saber alguma coisinha lá do que tem que fazer e tal, usar a chave. Eu posso fazer outro vídeo aí de como transmitir no YouTube. Se vocês quiserem, é só deixar aqui nos comentários, pedindo alguma explicação aí sobre como transmitir lives direto pelo YouTube, beleza? Galera, aqui que é o que acontece, a mágica, né? Primeiro de tudo, eu vou mostrar para vocês o meu computador, para a pessoa dizer, não, ele tem placa de vídeo e ele tem coisa instalada e blá, 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 blá. Mas, na verdade, eu não tenho nada instalado. O meu computador, ele é um i5. Aquele de primeira geração, ele é um 2520. Ele é o estreia lá da primeira geração, praticamente. Ele é 2.5 GHz, ele é meio lento. O bom é ter, no mínimo, pelo menos um 2.8. Um 3.0 fica top, você não se preocupa com nada, mas um 2.8 resolve a vida muito aí pra vocês. Então, o meu é 2.5. 6 GB de memória RAM. Eu transmiti as minhas lives com 4 GB de memória RAM. Eu conseguia transmitir. Em algumas ocasiões, dava umas travadas, então eu aumentei pra 6. Se você tiver com 4, pode ser que rode de boa, mas pode ser que não. Então, eu sugiro vocês aí, pelo menos, ter 6 GB de memória RAM pra deixar um gap ali, deixar um respiro no seu computador, porque quando rodar o processamento, ele vai subir essa memória RAM também, então não vale a pena você deixar muito pouco. O meu, geralmente, ele fica em 3.2, 3.4. Tem dias que bate 4. Então, antes, tinha dias que batia 4 e travava, porque o meu computador só tinha 4 GB de memória. Então, 6, eu dou um respiro muito bom, por isso que ele parou de travar também. Então, se vocês verem aqui, o meu é normal, meu computador, né? O meu computador é nem um pouco, eu não tenho nenhuma placa de vídeo instalada, nada. O meu computador é bem básico, beleza? Então, vamos voltar aqui pra configuração. Aqui, depende muito da internet de vocês. Primeiro de tudo, por quê? A taxa de bits. A taxa de bits é o que vai mostrar lá o videozinho pra vocês em Full HD. Ou HD, ou ele vai estar lá em 720p, ou vai estar em 1080p. O que vocês têm que fazer aqui, o que eu recomendo, né? Dependendo da internet de vocês, se vocês tenham uma internet aí de 50 ou 60 MB, vocês vão ter 60 MB, vocês vão ter aí pouquíssimo de upload. Sei lá, 2 de upload, 3 de upload, 50 MB, é 5 de upload, né? 4. Então, o que eu sugiro pra vocês é, uma internet de 50 MB até uns 100 MB, vocês podem deixar aqui em 2. 2.000 KBPS, ele vai conseguir transmitir em 720p tranquilamente. O que eu deixo? Eu deixo em 3.000 por quê? Porque o que eu tô transmitindo live, eu tô fazendo jogo offline. Então, ele não consome a minha banda, na verdade o jogo. O que vai consumir o jogo, a banda, o próprio BS, então não tem problema nenhum se ele consumir a banda ou não. Mas ele não consome toda a minha banda, porque eu tenho uma internet de 240 MB, então não tenho muito problema aí com taxa de upload. Então, sugiro pra vocês aqui, internet abaixo de 100 MB, na verdade ali a internet é até 1,50 MB ali, você pode deixar de 2 a 2,500, tranquilamente, vai rodar tranquilo. Se vocês forem jogar um jogo online, sugiro vocês deixar em 2, não deixar muito alto, porque senão vai consumir, vocês vão conseguir jogar, não vão conseguir gravar, então vai ficar uma coisa muito ruim, o jogo vai ficar muito travado, vocês não vão conseguir sair do lugar. Então, sugiro pra vocês ali deixar, quando vocês estiverem jogando, deixar em 2, online, e se vocês não forem fazer online, forem só transmitir uma live de um jogo offline, um jogo que vocês querem compartilhar com o pessoal, como eu faço de Resident Evil, vocês vão lá e podem deixar em 3, tranquilamente, beleza? O resto aqui, meus amigos, o que mais pega, que todo mundo não sabe configurar, é essa parte aqui de pré-definições de uso da sua CPU. Eu deixo em Superfast. O que seria isso daqui? Isso daqui, assim, ó, quanto mais alto a sua seleção, quando você abrir aqui, vamos deixar uma coisa bem clara, né, bem mais fácil pra vocês verem. Quando vocês clicarem nas opções aqui, quanto mais alta, menos consumo de processamento vocês vão ter. Eu deixo no Superfast, ele consome muito pouco processamento meu, entendeu? Mas ele vai usar boa memória de vocês. O que é que vocês fazem? Ou seja, já que vocês não têm placa de vídeo pra poder contrabalancear o peso, vocês deixam em Ultrafast, Superfast ou Veryfast. Ele vai usar aí um processamento da sua CPU entre 20% a 35% a 40% no máximo. Se vocês forem começar a colocar muito pra baixo, colocar no médio, colocar nos low, colocar nos lower, a CPU de vocês vai começar a travar, porque eu, antes eu tentava fazer live, e quando eu comecei a gravar os vídeos, a fazer as lives, eu não sabia configurar. Então eu deixava em fast, às vezes eu deixava no médio, e o meu processador, quando eu iniciava a transmissão da live, a minha CPU de 30% já ia pra 100% e ficava travada lá e travava o computador, às vezes eu não conseguia nem mais mexer. Então isso daqui, ele manda muito o que ele vai usar da sua CPU. Então o que é que eu sugiro pra vocês? Very fast, super fast ou ultra fast. Se vocês configurarem aqui no médio, no super fast, que é o que eu tô usando, é ideal, não vai ter problema nenhum com essas configurações que eu tenho aqui. Se vocês tiverem uma configuração um pouquinho pior que a minha, deixem no ultra fast e você vai conseguir executar também. Se você tiver uma configuração muito pior que a minha, daí é complicado pra você conseguir transmitir o vídeo que você acha que não vai conseguir fazer live. O meu computador já é bem ruimzinho, eu vou comprar outro, só que como o YouTube não me paga nada, a gente tá subindo com o canal, então eu não consigo ter condições de comprar um PCzinho legal agora, pelo menos pra poder gravar. Então vamos esperar um pouco aí, talvez pra metadona a gente consiga alguma coisa. Galera, e esse perfil aqui, quanto maior o perfil também, melhor a qualidade da sua imagem, mais processamento ele vai usar. então o BasicLine, o main e o high-end aqui, você deixa no BasicLine. Se você tiver um computadorzinho um pouquinho melhor que o meu, pode deixar no main, e eu acredito que se você deixar no high-end aqui, você vai travar a tua máquina também. Eu fazia no main, quando eu tinha 4GB, 4MB de memória, e ele travava, eu não conseguia executar. Eu jogava no BasicLine, aí ele executava de boa. Como eu vim do 4GB pro 6GB, eu acabei mudando isso daqui. Provavelmente, se eu colocar no main aqui, ele vai rodar de boa, tranquilo, não vai ter problema nenhum também. Galera, isso daqui é o básico, isso daqui é só o que eu uso, eu não configuro mais nada. Talvez alguma coisa no vídeo aqui pra vocês, a resolução aqui do vídeo, depende de onde está vindo o seu processador, de onde está vindo o seu processamento do vídeo, se está vindo de uma placa de captura, ou se está vindo de uma resolução de saída aí, do computador mesmo. Então, a minha, quando eu faço via placa de captura, então ele vem da minha tela em 1920x1080, e eu gravo isso pra taxa de saída pra 1280 e 720p. Você não consegue colocar a mesma coisa nos dois aqui, se eu não me engano. Posso até ver pra vocês depois, mas eu acredito que a taxa de saída sempre é menor que a sua resolução da tela. Igual, acho que tu não consegue fazer. Então, aqui eu deixo isso, eu deixo o meu FPS aqui em 29.97, porque todos os jogos que eu estou gravando, eles não é de PC, é de Xbox, e eles não pegam um FPS alto, eles vão pegar 30 FPS. Então, eu deixo 29.97, que a perca é muito pequena, até vocês podem ver aqui no vídeo, está rodando o vídeo, está rodando tranquilamente aqui, não tem praticamente perca visual, né? Provavelmente os fanáticos de plantão vão querer olhar para o jogo e vão dizer que realmente tem uma perca, mas eu não vejo muito. E é desnecessário tu deixar no 30, porque ele vai consumir um pouco mais também do seu processador. Então, se deixar no 29.97, já vai melhorar mais ainda. Galera, o resto, eu não mudo absolutamente nada. Eu só mudo essas duas partes, configurei minha transmissão, e abraço. Não faço absolutamente nada. Galera, espero que vocês estejam gostando dos vídeos que eu estou fazendo. a gente está fazendo lives de Resident Evil praticamente todos os dias. Então, se vocês gostam de Resident Evil, gostam de lives, eu quero saber mais dicas aí que eu possa trazer para vocês aqui no canal. Deixe algum comentário aqui, se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilhe com um amigo aí para se ele quiser começar a fazer lives, ou ele quiser começar a fazer qualquer outra coisa usando OBS, porque isso, a configuração que eu falei para vocês ali, ele pode servir muito bem para gravar vídeo também, não vai travar o seu computador. Só a questão ali do uso da banda, você vai gravar um vídeo que não vai usar a internet, o uso da banda ali, você pode colocar em 20 mil KBPS, porque você não vai usar a internet, você não vai estar gravando algum jogo online, só se você estiver gravando um jogo online. Realmente, agora me contradiz aqui. Mas se você estiver gravando algum jogo online, aí você tem que controlar bem a banda ali, mas se você não estiver gravando nenhum jogo online, estiver gravando uma campanha offline, você pode colocar o FPS lá para cima, o FPS não, desculpa, o KBPS lá para cima, que não vai ter problema nenhum para gravar seu vídeo, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostou, curte aqui, se inscreve no canal, deixa um comentarizinho aí de outro tutorial que vocês quiserem que eu fale aqui. Se quiserem que eu fale de um tutorial para configurar alertas aqui no OBS, o estúdio tradicional, e não o Streamlabs OBS, só vocês deixarem uns comentários aqui que a gente faz aí para você, beleza? Então até o próximo vídeo, galera, um grande abraço, fui! Tchau, 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 tchau!